Minhas amigas, meus amigos, prefeitas, prefeitos de Minas Gerais, nós já inauguramos aqui o espaço de trabalho para as prefeitas e os prefeitos na Assembleia Legislativa. Faço aqui um convite para que a senhora, o senhor, venha não só conhecer o nosso espaço, mas estar também com os parlamentares que estão sempre abertos a receber as demandas dos municípios e prefeitos e deputados trabalham juntos pela mineira e pelo mineiro. Por isso, seja sempre bem-vindo à Assembleia, agora com um espaço específico reconhecendo a importância das prefeitas e dos prefeitos de Minas Gerais.